Ai, o rucabó... Gente, a enfermaria tá vazia. Bora, vamos, vamos, vamos. Ah, não, bicho. Vai. Ah, eu gosto desse momento. Vamos começar aí o plantão da fofoca. Vamos lá. Vai. Vai, Solange, a vinheta, bicho. Eu que faço a vinheta? Porra. Ai, gente, acho que eu não sei pra ele. Tanananana. Ah, parece que você é careta. A gente tá no hospital. Não, 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 não. William Bonner, por favor, né? Como é que faz a vinheta? Aqui é o hospital. Múltiplo de... Piro, peru, peru. Ai, você gosta de um piro na boca, né? Ah, não posso falar. Quem não gosta de um piro na boca? Pera que tu não pode mais. E por quê? Porque o Tião já não colocaram na tua boca, a gente sabe... Ô, querido, ele coloca assim. Se tá duro, se tá mole, não interessa, mas que ele coloca, ele coloca. Pra machucar chicletinho, não adianta de nada, amor. Vai, gente, vai. Foca na fofoca, vai. Vamos, vamos fofoca. Vai lá. Hoje teve um homem aqui falando não sei o que de gás, é... Falou que tá... Ah, não, tô passando mal, não sei o que, tô infartando, bicho. E aí, ele tá me vendo? Tava mesmo infartando? Nada. Era gás mesmo. Ah... Isso é problema de gás e peso. É. Ih, eu passo por isso de 10, é por isso que eu não sofro. Ih, eu falto tudo. Porra, a gente acabou de sentir, né? Ah, tá falando num assunto... Não, não reclama, não reclama com ela, porque é bom soltar, tá? É bom soltar porque a gente tá aprendendo as coisas, e aí é ruim, vai dar aquelas coisas ruins, né? Tem que soltar tudo. Em cima, embaixo, tem que soltar. Eu também acho. Aí também tem aquelas pessoas, né? Ou as pessoas que inventam doença que não existe, entendeu? Pra tá todo dia aqui no hospital e não tem é nada. Essa que é a verdade. É, essa que é chamada hipocondria. Hipocondria. Aí eu vou pedir a você só um pouquinho de respeito, porque eu fui gentil contigo, tu não precisa me chamar de hipocondria. E eu? Sim, ignorante. Ai, mas tu tá burra hoje. Nossa. É, burra e porca, né? É, burra e porca, né? É porque eu diria que tem mania de doença. Será que eu tô doente? Ah, é mania de doença. Ah, desculpa, Cozinha. Eu entendi tudo errado. É. Isso aí parece até a Dona Neide, né? Tá todo dia aqui no hospital inventando um negócio que eu fui, troco aqui, trocando. Tá lá, ó. Vendendo saúde. Mas essa aí só vem fazer fofoquinha aqui. Ela gosta de fofocar aqui no hospital. Aí vocês não, né? Falando nisso, não. Vamos lá, gente. Fofoca, vamos lá. Tinha uma bicha, uma menina que chegou aí e falou assim, ah, estourou minha bolsa. Ah, mas isso aí aconteceu comigo outro dia, né? Porra, comprei bolsa na promoção a cada 3 por 15. Porra, quando eu botei o pé dentro do BRT, minha bolsa estourou. Se ignorou. Garota, mas foi chave pra um lado, foi absorvente pro outro. Passei mó vergonha, hein? Ai, mas assim, hoje, olha, pera, eu tô com certeza pra ela. Eu vou fazer essa coisa olhando pra você, que eu mostro aqui, na tangente. Por que eu tô fazendo errado? Merda. É, na verdade, é o seguinte, porque a bolsa, tô falando de bolsa, é um negócio de gravidez ignorante. Ah, eu não sabia, que emoção. Como é que tá o neném dela? Eu não tá neném nenhum, ô, Maricinha. Isso é ignorante que tu acha que essas garotas querem pegar a barriga o tempo inteiro, que pega nada. Que elas saem pra um negócio de festa com jogador de futebol, elas acham que tão doidas pra tá grávida tão nada. É ruim. Elas fazem tudo, mas não dá nada. É barriga delas? O quê, bicha? Que chegou, aí tá um piruê, um fuzuê da piranha. Ah, não, tô grávida, não sei o que, tô grávida. Aí o doutor Ajudo viu e falou, não tem bebê. Ela falou, não tem bebê. Ela falou, não tem bebê, que eu tinha um negocinho de jogador. Ela falou, não tem. Mas não tinha barriga também? Eu não tinha barriga, tá mais negativa que a menina. Como é que vai ter bebê que ficou a barriga pra dentro, bicha? Ah, minha barriga também é bem negativa, sabia? Às vezes eu olho no espelho e a minha barriga fala assim pra mim, Solange, para de comer pão. Solange, vai malhar. Sabe aquela coisa, deixa a gente pra baixo, assim, bem negativa mesmo. Eu sei bem como é que é isso, minha barriga faz isso comigo. É? Mas o Sassá, me conta. Aí a mulher não tinha nada, é isso? Não tinha nada. Aí ela falou assim, ah, queria falar de parto, bicha. Falou bicha pra mim, bicha não, mas afetivo. Aí ela falou, ah, onde é que tá? Eu falei, você pega ali pra direita, atravessa a rua, no outro lado. Você vira ali pra esquerda, cai naquele beco, é ali. Que isso, Sassá? Você mandou ela pra um lugar errado. Pra um lugar errado, amor. Lá que é o pagode do arranca-rabo. Ali é um todo tem filho. Amor? O que? Marisinha fez três lá. Nossa, Marisinha. Fiz nada. Fiz nada. Fala com isso, eu conheci tia um na igreja, tia. Fala com isso. Ah, mas antes da igreja... Eu tava frequentando o negócio lá que tia um bebia. Ah. Tia um bebia. Ah, eu bebia. Aí eu conheci ele lá, já tava frequentando. E eu era virgem, né? Ahn. Aí engravidei no homem de mel, a gente foi pra paquetar. E aí ele me fez um filho lá. E aí foi isso, né? Eu era virgem, ninguém queria comer. Tia um meio bêbado. Acertava ou não acertava. Até que ele acertou um boneco. E aí depois vieram os dois. Mas vieram os dois como? De Deus? Não, tá, tá, tá. A gente fodeu. Quer dizer, o primeiro acertou e depois... Ah, claro que eu não fudeu, não. Ah, quer dizer, agora o negócio tá ruim, mas eu já fudi e foi muito. Ah, tá. Tu fudeu com a vida dele, né? Tu fudeu com a vida do homem que te comeu. Eu salvei seu tião, quer dizer. Por favor. Eu fudeu muito aqui com o Clóvis. O que é que tu debatião, Marisa? Deixa que você fosse estudar pro Clóvis, aqui o maqueno do hospital. Então tu não pode falar que eu não fudo. Então, fudendo a vida do homem. Gente, mas por favor. Sinceramente. Só ele conhece peru. Entendeu? Conheço peru, bom. Porque ela conhece os peru. Ah, sabia? Acabou. 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 Então vamos... O que que é, amor? Vamos botar na roda, vamos botar, amor. Eu não vou me repartar com você, amor. Acabou. Ah, porque eu fudeu. A gente sabe que tu era piranha. Agora falou que tu mudou. Ah, mudei pra religião. Piranha... Piranha não morre, amor. Piranha é eterna, amor. A piranha não muda, não. Pra mim já deu. Uma vez piranha sempre piranha. Pra mim já deu. Tá bom? Já deu, mas... Vai se fuder. Vai você. Que isso, gente. Não gosto de ficar mulher. Eu não gosto de ficar mulher. Ah, não. Agora eu tô na igreja. Mas antes era piranha. Piranha. Uma vez piranha sempre piranha.